E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer Tamo com mais uma dicasinha de Dark Souls 2, muita gente me pediu Renato, ensina a pegar o set do Mad Warrior, do Cavaleiro Maluco, Cavaleiro Louco E é isso aí que eu vou fazer hoje, beleza pessoal? Como você viu, eu comecei na segunda fogueira de Masmorra de Ferro Fui um pouquinho pra frente, onde tem a pontezinha com os guerreiros Tartaruga Armadura de Tartaruga, abri a porta, depois com a trava de Pedra de Farros E agora é o seguinte, vai ter um itemzinho aí nesse baú, que é um Anel de Quartos de Raio mais um Tem uma fogueira logo ali, com uma escada do lado, certo? Essa é a única fogueira do próximo local, que é o Campanário Sol Onde vai estar esse Mad Warrior aí, essa armadura do Predador, beleza? Aí é o seguinte, você vai subir, aí você vai encontrar o Bell Keeper aí, esse NPCzinho Você vai entrar no pacto com ele, certo? Só conversar com ele, ele vai dar a possibilidade de você entrar no pacto Depois que você estiver dentro do pacto, aí sim que esse guerreiro Mad Warrior, esse Red Phantom Vai começar a invadir seu mundo E ele vai te invadir, em média, umas 17% das vezes que você chegar aí nesse local, certo? É, 15 vezes que você chegar aí e matar esses guerreirinhos azuzinhos Esses anõezinhos Depois de 15 vezes eles vão parar de dar spawn E só vai dar spawn desse guerreiro vermelho aí Que é justamente esse aí que nós temos que matar pra pegar a armadura dele, beleza? Aí você vai fazer o seguinte, você vai utilizar os itens que aumentam a sua sorte Em encontrar, em dropar item dos inimigos Como a moeda enferrujada, o capacete do Jester, o chapéu do Bobo da Corte E a parte de cima do set do prisioneiro também aumenta E o anel da serpente dourada, mais dois também Que é bem bom pra aumentar a chance de dropar item Esse guerreiro louco, ele só vai dropar um item de cada um do set Ou seja, se ele já dropou, por exemplo, a máscara dele Nesse new game, ele não vai mais dropar a máscara Ele vai dropar outra parte da armadura dele Ou até a espada, né? Que vocês viram que eu peguei agora E ele vai dropando assim as coisas E aí se você chegar aí e ele não tiver te invadido É só você usar uma pena de estentia E já voltar da fogueira Você não precisa descansar na fogueira de novo É só usar a peninha Volta lá da fogueira Não descansa Já sobe de novo a escadinha E vai procurar ver se ele tá aí Ver se ele deu respawn Como eu disse, né? A cada mais ou menos seis vezes que você chegar aí Ele vai aparecer ou não Às vezes ele aparece duas vezes seguidas Às vezes é de duas em duas Às vezes é dez vezes sem aparecer O que mais demorou pra eu pegar foi a máscara dele O último item do set que vocês vão ver aí no vídeo Que demorou bastante mesmo, pessoal Demorou mais ou menos meia hora Matando ele, matando E ele não aparecendo Foi difícil mesmo Até que chegou uma hora que eu consegui Beleza? Nessa hora eu peguei a armadura do Guerreiro Louco E aí vamos chegando quase no finalzinho Eu vou mostrar a última vez Que eu fiz esse percurso, certo? Fiz esse percurso aí, tipo Milhões de vezes, né? Até consegui fazer isso Quase duas horas de gameplay, né? E... Estão vendo, ó? Usa a peninha Volta da fogueira Não descansa Sobe a escada E já vai direto Para o objetivo Chegou uma hora que eu já tava até cortando o caminho Tava indo direto pra ele De uma vez Sem muito medo Porque tava demorando demais Outro conselho que eu dou é usar o Anel de Pedra Pra tirar um pouco o equilíbrio dele Pra você conseguir dar essas... Esses combinhos com a arma, né? Sem ele ter reação E tá aí O último item Ascara de Guerreiro Louco E aí eu até agradeci Aos deuses do Dark Souls, né? Pô Maravilha, hein, pessoal? Maravilha mesmo E aí vocês veem Como é que é a armadura A lâmina do Berserker Mais 5 Fica com 240 Mais o... A escala, se não me engano, é B Em destreza E o resto da armadura Máscara A armadura Manoplas E a perneira Perninha aí do... Grande... Predador Hehehe Mano Bem estiloso mesmo, hein, pessoal? Bem louco, hein? Olha aí, ó Imagina que chifra que você vai tirar no PVP Com esse negócio aí, hein? Rapaz O cara já olha pra você e já caga na... Na calça Isso é louco, mano Tá aí, ela tem um ataque um pouquinho diferente, né? Com a R2, vocês viram? Que ele segura a espada ali em cima E dá uma espadada reta pra baixo Bem louco, né? E aí o... A primeira batalha O cara me invadiu Tava lá Mostrando a armadura pra vocês E o cara me invadiu Aí Dei a sorte de conseguir matá-lo Lembrando que esses Danos que vocês vão ver Eu não estou usando o anel de lâminas, né? Que pode ser um negócio que aumenta mais ainda o dano da arma Beleza, pessoal? Bem louca Bem rápida Bem eficaz mesmo Se não me engano Ela tem outro Power Up aí Algum dano a mais Alguma coisa Mas eu tenho que pesquisar melhor Pra saber como é que é que ela funciona Beleza, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Dê um gostei Adicione a sua favoritos Se inscreva E deixe um comentário também Beleza? Abraço Falou Tchau 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 Tchau